Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi No show do DJ Guga tem promoção pras fãs No show do Sete Belo tem promoção pras fãs Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Quer fuder no camarim ou quer mamar na van? Depois do baile é daquele jeito Vai no camarim ou dentro do banheiro? Vai no camarim ou dentro do banheiro? Se quiser traz as amiga e pode vir compartilhando Vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando Se quiser traz as amiga e pode vir compartilhando Vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando Oi, 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 oi No show do DJ Guga tem promoção pras fãs No show do Sete Belo tem promoção pras fãs No show do comentário Vai no camarim ou dentro do banheiro? Vai no camarim ou dentro do banheiro? Vai no camarim ou dentro do banheiro Se quiser traz as amiga e pode vir compartilhando Vem mamando, vem mamando Vem mamando, vem mamando Só não explana que eu não gosto, só não explana que eu não gosto Se os outros perguntar, só for tirar uma foto Se os outros perguntar, só for tirar uma foto Se os outros perguntar, só for tirar uma foto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto